Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou pintar essa plaquinha e também passar umas dicas básicas a respeito de pintura. Então no caso, aquela plaquinha ali é feita de madeira, o MDF. O recomendável é que se aplique a seladora antes de fazer a pintura. Por que? Sempre quando é madeira ela absorve a tinta. Então você pode pintar, você vai esperar um pouquinho secar e você vai dar a impressão que nem foi pintado. Porque nas primeiras de mão que você der, ele vai absorver muita tinta. Então quando você passa uma mão de seladora não tem esse problema. Então você vai dar a primeira de mão, a segunda você dá como retoque. Agora quando você não aplicar a seladora, você vai ter que aplicar de duas a três de mão para que se fique bem feita a pintura. No caso eu vou estar utilizando tinta spray. Essa daqui é recomendada para uso geral. Então serve tanto para metais, madeira, artesanato, brinquedos e coisas do tipo. Outra coisa também, o spray nunca se deve aplicar muito de perto. A distância recomendada é mais ou menos 25 a 30 centímetros. E nunca se deve tentar pintar na primeira de mão de uma vez só, acumular a tinta. Então você dá uma primeira mão mais superficial, aguarda uns 10 ou 15 minutos para dar uma secada. E dá uma segunda de mão também, sempre fazendo camadas finas, nunca querendo pintar de uma vez só. Então eu vou começar a pintura aqui. Mas é essa a dica. Então vocês vão dar a primeira mão, de mão. E vai sendo feito isso em camadas bem finas, nunca acumulando muita tinta. Então essa primeira, ela fica só para tinta dar uma aderida na madeira, porque ela vai puxar essa tinta. Então depois de dar essa primeira de mão, aguarde uns 10 a 15 minutinhos, aplica a segunda. E daí a partir da segunda você decide se tem a necessidade de uma terceira de mão. Geralmente quando é assim, sem passar a seladora, provavelmente eu vou ter que dar 3 de mão. Essa primeira, a segunda e a terceira para finalizar. Mas quando você passa a seladora, geralmente em duas de mão você resolve a pintura. Então basicamente era isso. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou? Tchau. Tchau.